Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e no vídeo de hoje nós estaremos falando os principais sinais para você usar na ceia, no culto de ceia, na sua igreja. Antes de iniciar o vídeo, só quero comentar com você a importância de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e também curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas através desses conteúdos que postamos aqui. Nesse canal você vai encontrar tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Beleza? Vamos lá? Pessoal, como a gente fala até o culto de ceia em algumas igrejas da ceia do Senhor ou Santa Ceia, como é denominado em algumas igrejas, é importante a gente entender os principais sinais relacionados a isso. Os primeiros sinais mais específicos são os sinais dos Evangelhos, é onde normalmente vai estar sendo retratado a história da última ceia, né? É muito importante isso. Outros sinais relacionados ao livro de Êxodo e também ao livro de 1 Coríntios. Então sobre isso a gente vai estar trabalhando um pouco aqui. O primeiro livro de Êxodo, olha só, que normalmente é retratado a história do capítulo de número 12, tá? A Páscoa, essa referência aí à ceia. Então você vai fazer a forma da mão assim, a outra forma assim, ó. Então você fecha, Êxodo, livro de Êxodo. Você bate duas vezes. É uma referência à ideia do sinal de lei, né? De diretrizes, essa é a ideia. Porque foi quando o povo de Israel, saindo do Egito, recebeu algumas orientações da parte de Deus. Então, livro de Êxodo, beleza? Um outro sinal é o sinal de Mateus, ó. Letra M, você faz assim, ó, três dedinhos pra frente, pra baixo, né? Então, M, tá? Mateus. A ideia aqui no bolso é a questão da ideia do salário, porque ele trabalhava na parte da coletoria de impostos, tá? Então, M, Mateus. Segundo sinal, livro de Marcos. Ó, letra em M, faz assim. Você faz esse movimento aqui, ó. Marcos, tá, ó. Marcos. Marcos, beleza? Muito bem. O próximo sinal é o sinal de Lucas. Vai fazer a forma da mão assim, ó. Forma da mão assim. A outra assim. Você encosta aqui, ó. Lucas. Isso. Lucas. Por quê? Porque Lucas era um médico. E em Libras, o sinal de médico é assim, ó. Ok? Como se fosse aquele martelinho que bate no joelho, o joelho levanta. Isso. Essa é a referência, tá? Então, Lucas. Muito bem. Um outro sinal também utilizado é do Evangelho de João. Você faz a forma da mão assim, ó. Faz um Jota no coração. João. Legal? Muito bem. Um outro sinal é o sinal de Coríntios, tá? Da igreja de Coríntios. Forma da mão assim. A outra forma assim, ó. Em C, você vai fazer essa configuração de mão. Essa forma da mão e esse movimento. Coríntios. Por quê? Porque a ideia e o conceito desse sinal é que era uma igreja problemática. E esse é o sinal de problema em Libras. O problema. Era uma igreja problemática. Coríntios, tá? Porque em Coríntios vai falar, em Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, um texto muito utilizado na ceia, tá bom? Esses são os principais sinais. Agora, com relação à ceia, tá? É o sinal de vinho. Aqui, ó. Vinho. Tá? Ó. Vinho. Sinal de vinho. O sinal de pão, tá? Então, tem esse sinal aqui, ó. Pão. Ó. Esse. Pão. Como se você estivesse partindo o pão. E tem esse pão aqui, ó. Tem esses dois, tá? Então, tem esse pão e esse pão. Então, você vai utilizar esses elementos que são simbólicos, né? Da ceia. Pão é vinho. Pão ou pão. E como que eu falo de dizer o santa ceia, né? Ou a ceia em si. É esse sinal. A gente utiliza aqui, ó. Santa ceia, ó. Que é o pão e o vinho, tá? Ok? Mas tem pessoas que utilizam um sinal específico, que é esse aqui, ó. Ceia, tá? Ceia. Por quê? É a ideia como se fosse do cálice, pegando e apresentando, tá? Então, tem gente que utiliza esse sinal como ceia. São sinais muito utilizados. Outro sinal utilizado em ceia é o sinal de Jesus, ó. Jesus. Isso, ó. Isso. Jesus por conta da referência dos cravos das mãos. Outro sinal utilizado muito também em ceia é o da cruz. Olha só. Cruz. Beleza? Cruz. Muito bem. Agora, um outro sinal que retrata muito essa questão da ceia é a questão da ressurreição de Jesus, tá? Então, como que você pode fazer? Tem duas formas, tá? A primeira, vou explicar essa aqui, ó. No sentido de que ele estava morto e ele ressuscitou. Então, você faz assim, ó. Estava morto e ele ficou em pé e ele ressuscitou. E você eleva assim, tá? Fazendo essa ideia da transfiguração também, tá? Ok. Muito bem. Agora, o outro sinal que você pode utilizar é assim, ó. Você faz Jesus. Você faz com a mão assim, ó. E com a outra assim. E aí você coloca como se o corpo fosse colocado dentro do túmulo e a pedra fechando. Olha que legal. Vamos de novo, ó. Jesus. Certo, ó. Dentro do túmulo e a porta foi fechada. Certo? E aí você vai fazer, ó. Aqui depois de três dias. Então, um dia, dois dias, três dias. Faz esse movimento. Aqui, ó. A pedra. Vive Jesus. Ele ressuscitou. Beleza? Vamos de novo, ó. Vai copiando aí, tá? Jesus. Isso. Fecha. Isso. Três dias depois. Abre. E ele sai. Legal, né? Muito bem. Pessoal, esses são os sinais mais utilizados aí no contexto da ceia. São sinais que você pode utilizar tanto na pregação, na leitura dos textos bíblicos ou em louvores relacionados à ceia. Um outro sinal que vai ser muito utilizado é a questão dos cravos nas mãos e nos pés de Jesus. Como que é feito? Faz assim. Você bate o cravo do outro lado e bate aqui. Uma coisa que você pode acrescentar nisso é bater e deixar o sangue escorrer. Olha só. Bater e deixar o sangue escorrer. Tá? E como que eu faço nos pés, Jesus? Eu vou pregar nos pés? Não, pessoal. Aí a gente utiliza o classificador, que nada mais é que uma explicação, um detalhe, né? Deixando mais claro o que se trata, o que você tá querendo dizer. Então, normalmente, tem vários tipos de classificadores. A gente já deu aula sobre isso e tem algumas aulas até no nosso canal falando sobre isso. Mas, de uma forma bem resumida, imagine isso aqui como se fosse as pernas. Então, é um classificador de membro inferior das pernas. Então, você vai cruzar, certo? Como que você já falou, ó. Jesus, na cruz, colocou a mão de um lado, a mão do outro. Você fazendo assim, ó. Batendo aqui, ó. Com os cravos. Olha só. Com os cravos. Já vai ficar claro. Deixando claro o que se trata. Por quê? Porque tá dentro de um contexto. Agora, se você fizer assim, ó. Ah, Gisele, eu fiz do nada. Isso aqui vai significar os cravos nos pés de Jesus? Não, né? Pode significar uma outra coisa, tá? Mas, dentro desse contexto, fica muito mais claro. Quando você coloca Jesus, na cruz, os cravos de uma mão, na outra. E você faz assim. Fica claro que tá sendo os cravos nos pés. Beleza? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, não esqueça. Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. E deixe aqui no comentário. Se você deseja aprender mais um outro tema. Sinais específicos em Libras, no contexto religioso. Coloca aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu.